Fala galera, aqui é o Delfiazir, vamos jogar Hearthstone, vamos ver qual é a taverna dessa semana. Opa, os magos mestres, portais demais, os magos mestres de Dalaran foram longe demais desta vez, abrindo centenas de portais, escolha uma classe, use algumas magias e um monte de portais para derrotar seus rivais, ou seja, tudo aleatório, você vai depender da sorte para poder ganhar. Bem, vamos ver, portal né? Mas será que é só portal? Deixa eu pensar... Vou de... Paladino. Portal poderia ir até com magos, mas já tá tão comum jogar de portal com magos. Vou fazer alguma coisa diferente, jogar com Paladino. E ver como é que ir. Qual é a desse deck? Ó, tem um Vingar ali. Tá. Pra comportar o estado. Vamos ver se vem outra magia. Ó. Tá bom. Abri um portal aqui e ver o que vem. É ruim não. Olha. É ruim não. E é ruim ele. É ruim não. Vamos ver o que vai fazer. Nossa... Esse carambra. And, o outro portal... Não entendi por que que eu bati ali, mas tudo bem. Eu gosto pra caramba da taverna cara, mas esse modo random aqui tem que ter sorte porque se não tiver é complicado. Olha só, opa, a parede ta ficando boa, vai na cara. Nossa, esse cara ta dando mais sorte desse portal aqui, vou te falar. Ok. bater na raça se ele não eliminar isso, o próximo tem rei mó aqui e com certeza ele não deve estar esperando, né? Nossa, esse cara tá dando muita sorte nesse portal, hein? Vou te falar sério. Se ele não eliminar aquilo ali, eu acho que ganhamos. Não, não ganhamos. Tem 12. Se pegar dano direto. Resta muito tempo. Estou pensando. Pronto. Eu vou te falar sério, vou falar sério, hein? Esse cara deu uma sorte nesse portal, acho que eu vou te falar. Conseguiu ser pior que eu. Que não tenho sorte nenhuma nesses portais. Ah, pegou uma árvore. Meu escudo por árvores. Vamos ver se eu mato. Matei. Ganhamos. Segura e monitor. Olha o rei mó. Não deixou nem... Nem dar a investida. Tá bom, a taverna dessa semana tá... Tá maneira, tá divertida. Um monte de portal. Você joga com os portais e as magias da classe, né? É o que pareceu, pelo menos. Vamos mais uma. Dessa vez vamos de... De... Droida. Aliás, não. Droida não. Ladino. Mas... Devo confessar que tive uma sorte do caramba, Nina. Porque eu tava pegando cada carta e o cara tava pegando cada carta dos portais que tava tenso. A luz trará vitória. É melhor abrir o olho. Tenso pra ele, né? Ele não tava pegando nada que prestava. Esse aqui é chato, porque ele remove logo de cara, né? Não tem nada pra fazer. Nossa. É, mas... Não dá pra ignorar isso aí, não. Vai que ele tem magia ali pra bombar ou pra um... Ou um escolhido de velha, hein? Botar uma presença logo na mesa. Botar uma presença logo na mesa. Eu acho que isso não fica mais forte que isso, não. Deve ser só... Não, calma aí. É. Tem que ter algo que bata no... Na dúvida, essa carta é perigosa, deixando mais... Você na cara. Não tem nada. 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 Ok. Boa hora. Olha só, cara, eu tô dando uma sorte que não é comum para mim. Tá absurda isso, essa sorte que eu tô tendo. Aqui, deixa eu ver, já teria tal na próxima, por causa disso, se ele não eliminar isso. Não, deixa eu ver, seis, doze... Nó, roguei. Ok. Tá, né? O que eu faço aí? Vou botar isso. Vamos escolher logo. É como matar inseto, eu deixei ele porque... Ficou mole aqui, posso fazer algum... Algumas treta. Vamos tretar. Pra não baixar nenhum provocar. É. Pra ver se ele não baixasse nenhum provocar, mas ele baixou, né? Vamos ver que a gente pega aqui. Ah, não. É bom. Vamos provocar é bom. É como matar inseto. O quê? Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Vamos ver que eu pego aqui. Não. Ai, ai. Joguei errado agora. Agora vai. Mas não era pra ter feito aquilo. Pelo menos não ter jogado o lobinho, né? Vai em frente. Faz o meu dia. Tá. Sério? Sério, putz. Vai em frente. Hum. Fazer isso. Deixar ele decidir quem ele quer eliminar. Vai em frente. Claro que ele deve ir no peticho, né? Já tem. Tem não. Meu Deus. Agora que eu vi a merda que eu fiz. Eu refiz a arma. Puta que pariu. ufa. Ou um cara. Vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Seal. Vai em frente. Que pane, isso que dá muito tempo sem jogar de ladino. Ok. Vamos lá. Eu sou a essência da magia. Bater na cara. Se vier um eviscerar aí, olha. Nossa. Ok. Nós dois no top 10. Só. Vamos lá. Vambora. Vão. Vão. Vamos lá. Vão. Tchuga tchuga! E caraca, ganhamos no susto. Deu tudo certo. Bem galera, esse vídeo vai ficar por aqui e espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam no nosso canal e a taverna dessa semana está bem divertida. Fui!